Fala galera, o Inter está pronto para o jogo contra o Juventude nesta quarta-feira às 7 horas da noite no Beira Rio. Na sequência vamos projetar o time do técnico Eduardo Cudê, confronto válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Neste conteúdo também vamos detalhar as prioridades do Inter nesta janela de transferências que começa inclusive nesta quarta. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, até o começo da gravação deste vídeo, o Inter não divulgou a sua lista de relacionados. Isso só deve acontecer nesta quarta, horas antes da partida contra o Juventude. Mas temos aí algumas novidades na equipe colorada. A começar pelo gol. Rocher está com a seleção uruguaia na disputa da Copa América. Só volta na próxima semana, na partida adiante do Rosário Central pela Copa Sul-Americana. O mesmo acontece com o Borré, que está na seleção colombiana. Inclusive tem Colômbia e Uruguai nas semifinais da competição nos Estados Unidos. Então, no gol, sem o Rocher, também sem o Fabrício, que já atuou, inclusive diante do próprio Inter, pelo Nova Iguaçu, o Antony será o titular, tanto no Beira-Rio, quanto também no Alfredo Giacone. No ataque, podemos dizer que é a grande notícia para o torcedor colorado nestes confrontos diante do Juventude. Ener Valência, este está de volta e será titular. Até porque é um jogador importantíssimo e ele chega em muito boa hora para ajudar o Inter Nacional nesses confrontos aí diante do Juventude. O Inter, ele vai agora dar uma atenção para as Copas. A ideia inicial era priorizar o Campeonato Brasileiro, mas acontece que o Inter se atrasou demais na tabela e, por isso, a partir desse momento, o Inter, ele dá uma atenção para a Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Sobre a equipe, projeto uma escalação da seguinte forma contra o Juventude. Provável time. Antony, Bustos na lateral direita, a zaga de Vitão e Fernando, com o Robert Renan improvisado na lateral esquerda, até porque o René, ele segue o protocolo de concussão. No meio de campo, Rômulo, Bruno Henrique e Alain Patrick. Na frente, Wesley, Wanderson e Ener Valência. É desta forma que se encaminha a escalação colorada para este confronto importante diante do Juventude Berahil, que a projeção de público é de 27 mil torcedores, embora a chuva e também muito frio na capital gaúcha, mas ainda assim é esperada uma boa presença de torcedores. Sobre a janela de transferências que abre nesta quarta-feira, o Inter tem pelo menos três prioridades para reforçar a equipe. Um zagueiro, um meia e também mais um atacante. Sobre zagueiros, Vitão, ele pode receber uma proposta do futebol inglês e pode deixar o Inter nesta janela. O Inter que quer pelo menos 10 milhões de euros para liberar o jogador. Robert Renan, ele tem o seu empréstimo junto ao Zenit da Rússia até o dia 31 de dezembro no Berahil. Mas se pintar um comprador do jogador junto ao Zenit, o Inter é obrigado a liberar o atleta. Então o Inter quer mais um zagueiro em nível de titularidade. Um meia, este foi o único pedido de Eduardo Cudê para a direção. Ele entende que é necessário ter mais um jogador, principalmente quando o Alan Patrick não puder jogar, até pelo fato de que é um atleta que é muito importante para a equipe. E isso foi bem antes até do Maurício, o Palmeiras, ter avançado para buscar sua contratação. E um atacante também, porque Alário, ele não vem dando resposta, o Borré segue na seleção colombiana, o Ener Valencia está voltando agora. Então o Inter é necessário também que tenha mais um atacante. E são pelo menos as três principais prioridades desse momento da direção. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.